Sejam bem-vindos à pré-estreia do documentário Expedição 21 Uma Jornada pela Independência 2019 moveu os nossos sonhos Lançamos o documentário Expedição 21 e abrimos uma importante discussão sobre autonomia, independência sobre se sentir incrível, amado sobre ser livre Mostramos o quanto é poderoso vivermos em um ambiente positivo que autoriza sonhar e realizar que permite escolher o que desejamos respeitando o tempo de aprender e também as nossas diferenças Representa pra mim transformação, conscientização Eu acho que esse filme é transformador, me emocionei, eu chorei Levamos inclusão e conhecimento pra Hollywood e fomos premiados por isso por falar e mostrar o quanto as pessoas com deficiência são capazes Eu devo dizer que o trabalho que está sendo feito na Expedição 21 é muito, muito verdadeiro muito orgânico e é algo que precisa ser feito fundamentalmente na sociedade Nosso projeto foi pauta em rede nacional A única forma de eu me desenvolver é quando eu tenho pessoas que acreditam no meu potencial O que a gente fez aqui agora, essa reportagem, também foi uma forma de empoderar o Junei e ajudou muitos jovens a despertarem a coragem Levamos inspiração em mais um novo livro e estivemos em 57 cidades do Brasil com um tour de palestras e oficinas Eu estou aqui com sua causa, porque eu percebi que você sinalizou uma bandeira muito de vanguarda muito diferente do que eu tenho visto dentro da minha consciência Se 2019 moveu sonhos, 2020 moverá transformações Mova-se em direção ao seu propósito, valorizando sempre a diversidade e a inclusão Somos todos para o nosso 21 Feliz 2020